Capitão Benjamin explica que o policiamento será intensificado no domingo 6 de outubro, dia das eleições municipais, para manter a ordem pública e combater crimes durante as eleições. Nós estaremos trabalhando com reforço, com todo o nosso efetivo disponível para o trabalho, em todos os pontos de votação. Então, são áreas onde o policial vai ter que atuar e estar passando durante o dia inteiro fazendo patrulhamento de forma especial, justamente para que a gente possa garantir uma eleição tranquila, um pleito tranquilo. Então, a Polícia Militar vem reforçar ali o seu trabalho normal, diurno, no atendimento das demais ocorrências, mas uma atenção toda especial ao pleito eleitoral, para que o cidadão tenha tranquilidade no dia e qualquer situação de ilegalidade junto à justiça eleitoral, que a gente possa atuar de forma enérgica, rápida, possa dar uma resposta rápida para a justiça eleitoral. No Paraná, aeronaves também estarão de prontidão o dia todo, caso necessário, para atender os chamados, além dos policiais e viaturas nos locais de votação. O policiamento aéreo tem sido muito presente, ultimamente, nos nossos serviços, em razão da disponibilidade das equipes. Então, não raras vezes a gente vê a aeronave aqui em Pato Branco, em várias operações, acompanhando. E, evidente, na questão eleitoral, nesse dia tão especial, todas elas estarão disponíveis aí, havendo a solicitação, havendo a necessidade, também haverá esse tipo de policiamento. O capitão Benjamin também falou que a Secretaria de Estado da Segurança Pública revogou a decisão de proibir a venda e consumo de bebidas alcoólicas nas eleições municipais de domingo. Com isso, a venda e consumo de bebidas estão autorizados em todo o estado do Paraná na disputa do primeiro turno do pleito. Ao revogar a proibição, o policiamento vai ser reforçado nas proximidades de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas e naqueles onde, independentemente das eleições, não pode haver consumo, como é o caso dos postos de combustíveis. Nem imaginamos que um cidadão vá fazer um ato que exige tamanha responsabilidade, que é justamente o seu voto, que ele esteja lá embriagado. Como está liberado, ele pode fazer ingestão de álcool, mas que ele faça, de preferência, posteriormente, a votação e que, em momento nenhum, ele atrapalhe o pleito eleitoral, senão ele vai ser conduzido, independente do fato, não pela embriaguez, mas pela sua conduta. Então, se ele cometer qualquer conduta ilícita ou se ele necessitar ter qualquer tipo de advertência por parte da Polícia Militar, por estar embriagado, ele vai sofrer. O que está liberado é a ingestão do álcool, que não foi proibida em razão da lei seca. Porém, as condutas inconvenientes, as situações que vão acabar gerando uma ilicitude pelo fato do cidadão estar embriagado, isso daí não está amparado em razão do fim da lei seca. Todo o plano da Operação Eleições 2024 foi elaborado de forma conjunta com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e demais secretarias estaduais. Em nível nacional, toda a atividade será coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. A gente sabe que alguns eleitores acabam durante esse processo se exaltando ou tomando algumas condutas inconvenientes, então ele vai ser orientado e logicamente quem realizar qualquer tipo de ilicitude vai ser conduzido. Algumas pessoas têm aquela informação correta de que nós não podemos fazer a prisão do cidadão, mas apenas em crimes de menor potencial, crimes que dão flagrante e são inafiançáveis, esses crimes têm o encaminhamento da mesma forma. E também aquele cidadão que estiver irregular junto à Justiça Eleitoral, ele poderá ser encaminhado da mesma forma. Então essa regra só é válida para a pessoa que está apta para participar do pleito eleitoral. Quem tiver alguma pendência ou estiver impedido, estiver irregular com a situação, com a Justiça Eleitoral, qualquer tipo de encaminhamento vai ser realizado de forma normal.